Vocês mulheres que estão apaixonadas, loucamente, vão casar, ai meu Deus como ele me ama, sai dessa, né? Homem não presta, não vale um, nenhum, ah porque meu pai foi um homem presta, não, não engula essa, homem não vale nada, por mais que ele te ama, ele pode até te amar, claro que pode te amar, mas dá uma saídinha com outra atrás de você, fofa, até aqueles que fizeram boda de 80 anos, já tem chifre, tá, a mulher, com certeza, eu falo não por experiência própria, porque eu nunca me amaí ninguém, então não deu nem tempo de eu levar chifre, por isso até que eu nem me amaí, aliás, eu dei os chifres, né, antes de me dar a dor, eu primeiro, né, mas até que vale a pena, eu acho, né, levar uns chifres aqui, ali, pra você ficar com uma pessoa, casar, ficar anos, um casamento durar hoje em dia, você tem que engolir os chifres, porque se você não engolir os chifres, eu nunca sei, eu nunca sei, eu nunca sei, fica sozinha, minha pera, porque você vai ser traída, tá, pode ter certeza, toma pra você, se você acha que você nunca vai ser traída, que seu marido te ama, te adora, eu sei disso melhor do que ninguém, e não vou explicar por quê, e eu sei disso melhor do que ninguém, tem meus motivos, tá, bom, então, sai dessa, sai dessa, ali, ali, por mais que tenha aquela lá que fica, ai, porque esse celular seu tá cheio de nome de mulher, né, filhinho, só de menos, ele tá cheio de chifre já, mesmo que o celular dele não tenha mulher nenhuma, você tá cheio de chifre, é só uma mais feia que aparecer na frente dele, fazer assim, abrir a perna, toca, ele vai tá comendo, você pode ter certeza, tá, bom, só isso, Marcos, cadê, tá, bom, só isso, Marcos, cadê, tá, bom, só isso, Marcos, cadê,